Item de número 3, processo número 48500-005212-2014-82, reajuste tarifário anual da Rio Grande Energia, na RGE, a vigor a partir de 19 de junho de 2015. Relator diretor André Pepitoni. A Rio Grande Energia, RGE, é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, atende aproximadamente 1 milhão e 400 mil habitantes, 1 milhão e 400 mil unidades consumidoras, e o consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,7 bi. E no processo tarifário de 2014, senhores diretores, as tarifas da RGE foram reajustadas à época em 21,82%, e o ato foi a resolução 1739, de 17 de junho de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, por meio da resolução 1858, a ANEL homologou o resultado da revisão extraordinária nas tarifas da RGE. Então, os custos adicionais considerados para RTE foram alocados como componentes financeiros, mantendo as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E naquela época, em fevereiro, o reajuste da RGE teve um efeito médio de 37,47%. A SGT, pela nota técnica 138, de 9 de junho agora, então consolidou os cálculos para o processo de reajuste tarifário da RGE. Em 10 de junho, a superintendência encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da RGE as planilhas finais do cálculo da revisão tarifária de 2015. Portanto, foi encaminhado para o Conselho de Consumidores na quarta-feira as informações. Isso de acordo com a resolução 652, de 17 de março de 2015. E, 11 de junho, realizou-se reunião entre os representantes da RGE, da SGT e da minha assessoria. A concessionária apresentou considerações acerca do financeiro da revisão da RTE de 2015, sobre a atualização dos subsídios e quanto à cobertura tarifária para a conta CDE. Esses três pontos. A Procuradoria Federal na ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a chancelou. E aqui, diante da contribuição que o deputado Marquinhos Tradi, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, trouxe em uma sessão aqui da ANEL, Então, aponto que, em 16 de junho, portanto, hoje, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por esta ANEL. Identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução normativa 3.538.2013, registradas em nome da RGE. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Passo, então, à fundamentação. O reajuste tarifário anual, então, de 2015, da RGE, conduz ao efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores, de menos 3,76%. Então, a tarifa, efeito médio, a proposta é de uma redução de 3,76%, que se compõe da seguinte forma. Na alta tensão, uma redução de 3,09% e, na baixa tensão, uma redução de 4,22%. E quais são os fatores aqui que a gente merece considerar? Primeiro, o efeito médio, de menos 3,76%, ele decorre do reajuste dos itens de custo a parcelar e B, calculado conforme o IRT estabelecido no contrato de concessão. E da retirada dos componentes financeiros estabelecidos, então, na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, até 2016, e da retirada do componente financeiro estabelecido no processo tarifário de 2014, que foi o anterior, os 12 meses se encerra agora e que vigora, então, até a data do reajuste. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em menos 8%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos atualmente contidos na tarifa, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, dos quais menos 8,62% são referentes à variação da parcela A e positivo de 0,62% da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos próximos 12 meses, esses contribuíram para o aumento tarifário de 8,50%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior apresenta uma redução de 4,26% e, desse modo, então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é o somatório dessas três parcelas, que totalizam a redução de 3,76%. E como ele se compõe? Então, é o menos 8%, mais o financeiro de 8,50%, que está sendo incluído agora, e depois a retirada do financeiro de 4,26%, que já foi recolhido nos últimos 12 meses. Então, a composição desses três números, que leva ao efeito médio de 3,76% negativo. E o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Aí, a tabela 2, então, apresenta os itens que conduziram ao efeito médio. Vamos aqui nos deter a tabela 2. A gente tem que a parcela A representa menos 8,62% e a parcela A é composta pelos encargos setoriais, que teve um aumento de 3,99%. E a maior parcela desse aumento é a conta CDE-ACR. Então, a parcela do empréstimo, não é isso? Da conta CDE-ACR. Os outros encargos setoriais todos tiveram participação negativa. O custo da transmissão de 1,41% e aqui o que é relevante é o custo de aquisição de energia, que houve uma redução de 14% e a aquisição de energia representa na composição, na participação da receita da empresa, 44%, o percentual que está alinhado com os dois reajustes que deliberamos na manhã de hoje. E a parcela B, conforme já apontamos, a variação positiva de 0,62%. Então, se somar parcela A e parcela B, temos que o processo tarifário econômico da empresa é negativo em 8%. Aí temos então a participação dos financeiros, o que entra de 8,50%, o que sai de 4,26%, que conduz a efeito médio de menos 3,76%. Sobre a parcelar, o que se tem que, é importante ponderar aqui, é que o valor dos encargos setoriais teve um aumento de 21,39% em comparação somente com a rubrica encargos setoriais referentes à RTE anterior. Isso corresponde a uma variação média de 3,99%. E desses encargos, destaca-se, conforme a gente já apontou, a majoração da CDE, que teve o efeito positivo de 4,18%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida a concessionária referente à conta ACR, não incluída no cálculo da RTE. Destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela CCEE na gestão do ambiente regulado. Então é a parcela que coube a RTE pagar. E na reunião de 11 de junho de 2015, que tivemos com o meu gabinete, a concessionária pleiteou o reconhecimento de adicional tarifário para a cobertura de déficit de caixa da ordem de R$ 80 milhões, a ser gerado pelo pagamento do encargo. Registra-se que o mecanismo hoje existente para o acerto de eventuais diferenças entre previsões tarifárias e os efetivos desembolsos financeiros das concessionárias é a CVA. E destaca-se que caso o alegado déficit de caixa venha a causar desequilíbrio econômico, ou seja, futuro da empresa, e impeça a adequada observância ao contrato de concessão, cabe à RGE demonstrar essa situação em pedido de revisão tarifária extraordinária. O pedido, portanto, não integra o escopo do processo tarifário ordinário, razão pela qual ele não vai ser considerado nesse momento. E o custo de compra de energia sofreu uma variação negativa de 25,79% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de 14%. Esse decréscimo decorre, sobretudo, senhores diretores, do fato de que pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia na RTE 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujo período de suprimento são de 3 e 6 meses, e pelo término dos contratos bilaterais da empresa com a CPFL e comercialização Brasil, ambos em 31 de dezembro de 2014. Esses contratos bilaterais foram firmados lá atrás, antes do novo modelo que só permite contratação por leilão. Então, são três contratos caros que deixaram de existir. Os contratos do leilão de 18º, que teve duração de 3 e 6 meses, e esse contrato bilateral. Então, isso que impactou significativamente a redução da compra de energia. Como, no processo tarifário ordinário, o horizonte para recuperação dos custos de energia de 12 meses, o peso do leilão do ajuste no custo total da energia foi muito menor do que ou considerado na RTE, contribuindo para a redução tarifária média de compra de energia. Com relação aos contratos bilaterais, eles representavam cerca de 10,4% do mix de energia distribuidora, mas após o encerramento daqueles, passaram a contribuir com menos de 0,03%. E o gráfico 2 apresenta, então, o efeito por modalidade de compra de energia. Já a tabela 3 demonstra a variação dos montantes. Nós estamos aqui no gráfico 2, que demonstra, então, o efeito por modalidade de aquisição, como é que se comporta aqui essa aquisição. A tabela 3 detalha, então, os montantes e o preço. Então, a gente pode observar uma variação significativa no contrato bilateral, redução, né? Se pegar só o bilateral, o que antes representava 960 mil megawatts hora, reduziu para o montante de 2.916 megawatts hora. Então, praticamente zerou o contrato, e como era um contrato que tinha um preço de R$188,00, então, teve um impacto aqui positivo na redução dos preços. Isso que conduz, então, a essa variação negativa de 24,67%. O que cabe dizer também é que o mix de aquisição da RGE reduziu significativamente. No processo anterior, era R$224,26 por megawatt hora. Era um mix relativamente elevado, comparado com outras distribuidoras. E, diante desse processo, esse número reduz para R$168,94 por megawatt hora, que, se comparado com outras distribuidoras, ainda está no patamar alto, mas não está tão elevado como era no processo passado. Sobre a parcela A, são as principais considerações que se tem a fazer. E, no que diz respeito à parcela B, nós temos que essa variou muito pouco, teve um incremento de 0,62%, e o seu cálculo, então, seguiu as métricas do contrato de concessão. Ou seja, a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada entre junho de 14 e maio de 15 do IGPM, que foi de 4% e 11%, subtraída de um fator X de 1,27%. No cálculo do fator X, foram considerados, então, o componente PD e T, que já foi definido lá atrás, na revisão tarifária. E, no que diz respeito ao componente da qualidade, o componente Q, no caso da RGE, a variação média dos indicadores DEC e FEC entre 2013 e 2014 foi de 3,40%. De modo que o valor da componente Q no fator X é zero, porque houve uma degradação do serviço em função do aumento do DEC e FEC, mas foi pequena. Então, não pode se dizer que houve melhoria de serviço ou, digamos assim, queda da qualidade de modo a se operar os incentivos financeiros que se mantém neutro aqui no caso da RGE. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM, que foi 4,11%, subtraída do fator X de 1,27%, o que resulta, então, na atualização de 2,48%. Os gráficos seguintes apresentam a composição da receita, chama atenção para o gráfico 4, que é Contributos, a parcela de distribuição, no caso da RGE, representa 19%. Significa dizer que, numa conta de R$ 100,00, R$ 19,00 é destinado a RGE. As demais parcelas, os outros R$ 81,00, eles se destinam a custo de energia, encargo setorial, tributo e custo de transmissão. E sobre os componentes financeiros, nós apontamos aqui os que vão ser recuperados no próximo período de 12 meses. Merece destaque a CVA relativa ao custo de aquisição de energia, representou um repasse de R$ 232 milhões, com efeito no atual reajuste de 8,65%. O efeito é decorrente principalmente do aumento do custo de energia de Itaipu, aliado ao custo de acionamentos térmicos, em razão da escassez de chuvas no período, e o financeiro de reversão da RTE de 2015. Quanto a esse último, ou seja, a reversão da RTE de 2015, observa-se que a resolução homologatória 1858 homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias, motivada pelo descasamento entre custos e receitas no setor de distribuição de energia elétrica, em decorrência da elevação dos gastos com aquisição de energia e da definição das novas cotas de CDE. E conforme informado na nota técnica 35 da SGT, que apresentou a análise dos pedidos de RTE e a definição da metodologia final de cálculo, no âmbito da audiência pública 7, as variações de receita requerida decorrente da alteração do custo foram apropriadas como componentes financeiros específicos e transitórios na tarifa de energia ou na tarifa de uso. A adoção desses adicionais na forma de componentes financeiros possibilitou então a identificação da receita faturada com esses itens, bem como simplificou o cálculo da RTE. Em vista disso, as tarifas econômicas a serem consideradas no reajuste de tarifário subsequente à RTE de 2015 serão as mesmas do processo tarifário anterior. E a RTE, portanto, não afetou os cálculos da CVA sobre a contratação, neutralidade em cargos setoriais e parcela B, os quais seguiram com a metodologia usual. Senhores diretores, com a apuração da CVA compra de energia e da CVA CDE, então, levou em conta a cobertura econômica estabelecida no último processo tarifário ordinário, é necessária a reversão da receita faturada para os componentes financeiros definidos na RTE, para o período de competência cujos pagamentos estavam nas respectivas CVA. Dessa forma, nesse processo tarifário, foram revertidos R$ 82 milhões devidamente atualizados pela Selic relativos à receita faturada dos componentes financeiros de CDE estabelecidos na RTE, para a competência março-abril de 2015, e R$ 39 milhões devidamente atualizados pela Selic referente à receita faturada dos componentes financeiros de compra de energia estabelecidos na RTE para a competência março de 2015. O saldo a compensar dessa reversão será apurado no próximo processo tarifário, seguindo a mesma sistemática de cálculo da CVA saldo a compensar. E a revelação do valor restante, abrangendo a receita faturada entre 1º de abril de 2015 e 18 de junho de 2015, para o componente financeiro de compra de energia, e entre 1º de maio de 2015 e 18 de junho, para o componente financeiro de CDE, será efetuada no próximo processo tarifário da concessionária em 2016, juntamente com a apuração das CVAs desse período. E a tabela 4, então, consolida os valores dos componentes financeiros que estão sendo acrescidos. A SGT destacou na nota técnica 138, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de menos 73,76, e isso contribuiu para que a tarifa do residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos, abaixo da variação do GPM, que foi de 65,04%, e abaixo da variação do IPCA, que foi de 60,39% nesse período, conforme demonstra o gráfico. Então, a gente parte em junho de 2007 de uma tarifa de R$ 329,74, e chega agora, após o reajuste de 2015, a uma tarifa de R$ 446,79. Essa tarifa, ela se aproxima com aquela que era paga em junho de 2012, que era R$ 422,00, com um pouco aí de acréscimo, algo em torno de 5%. Bom, e sobre a subvenção da CDE, opera-se aqui o comando legal de repartir o desconto com todo o mercado nacional, não é mais o mercado da concessionária, e nesses moldes, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a RGE, em relação à competência de junho de 15 a maio de 16, é de R$ 30.101.000,00. E esse valor já inclui ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre junho de 14 e maio de 15, que foi corrigido pelo IGPM. Então, diante do exposto e do que conta no processo 48.500.0052.12.2014.82, voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da RGE, que vai vigorar de 19 de junho de 2015, e que conduz a um efeito médio de menos 3,76, sendo menos 3,09 para o alta tensão e menos 4,22 para o baixa tensão, fixar a tarifa do sistema de distribuição e de energia, estabelecer o valor de receita referente às DITs, e aprovar os valores de previsão anual de encargo de sistema e de encargo de energia de reserva. E também homologar em R$ 30.101.000,00 aproximadamente, o valor mensal de recursos da CDS ser repassado pela Eletrobras, a RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, também só um comentário adicional. Coloca, por favor, lá na tabela do item 20, tabela 3, como o diretor André já havia comentado, porque aqui tem o efeito, de fato, pela descontratação, redução do livro de contrato. Primeiro, o contrato de ajuste, que em função daquele contrato que foi feito para valer a partir de primeiro, agora de janeiro, o primeiro semestre, foi contratado praticamente no valor do limite do PLD, então foi um custo muito alto que impactou de maneira muito relevante o reajuste. Ele está vencendo nesse horizonte, então está reduzindo, como já foi explicado aí, na quantidade, 91%. E outro, que é o contrato bilateral, que tem um preço bem menor do que esse, mais ou menos metade, um pouco menos, mas também houve uma redução importante. Isso que o diretor André já havia comentado. Mas o comentário adicional é que esses dois foram substituídos por cota. Então veja na tabela que a RGE, até porque quando foi feita a alocação original das cotas, dado que ela tinha muito subsídio dentro do processo, dentro da própria concessionária e foi retirada para colocar na CDE, para alcançar aquela redução, ela já recebeu, naquela oportunidade, recebeu pouca cota. Agora, com a metodologia que nós já aprovamos há algum tempo atrás, o regulamento, essas cotas das concessões que vencerão na sequência de geração, ela está substituindo outros contratos, como já comentado, por cota que tem um valor infinitamente menor, 33,34%. Então, isso é que foi decisivo para esse impacto tão grande no custo da energia. Quer dizer, uma grande parte do mercado dela passa a ser atendida com a energia oriunda dessas concessões renovadas, portanto, na forma de cota. E aí, nesse gráfico, então, mostra, lá na penúltima linha, lá, cotas da lei 2.783, a quantidade foi, então, incrementada de energia e esse preço, 33,34%, isso é que realmente foi decisivo. Talvez até a área pudesse depois pensar nesse gráfico aqui, que ele é muito interessante, muito ilustrativo, talvez acrescentar uma outra coluna, que é a conjunção dos efeitos da quantidade e preço. E aqui mostra a variação da quantidade e a variação de preço. Talvez aqui colocar uma informação que é o efeito conjugado, que tem lá na tabela da composição do IRT, mas para transportar daqui direto para lá, fica mais didático se incluir essa informação nessa tabela aqui. Então, aí, em função disso, realmente, a redução da tarifa, que é exemplo dos outros processos, que aqui está sendo decisivo no tamanho do IRT, é exatamente o comportamento do custo de energia, porque os demais itens, novamente, são bastante comuns a todos os processos. No caso da conta CR, também aqui foi o impacto da ordem de 4,3%, portanto, muito parecido. O que foi aqui decisivo para ter essa redução tarifária foi realmente o comportamento do custo de energia. Então, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu promologar o IRT das tarifas da Rio Grande Energia S.A., RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,76%, sendo menos 3,09% para os consumidores conectados em alta tensão, e menos 4,22% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUDE e tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encarque do serviço sistema e energia de reserva. e homologar o valor de R$ 30.101.969,00, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a RGE. Próximo vídeo.